E aí Vamos lá rapaziada arregaçar em ó O baiano carai Só eu tô aqui cara É uai faz o seu nome parceiro Meu deus que bala foi essa Pega ele Deu cara do seu O que? A bala mais cagada que ele deu na vida dele foi F Quem planta? Ó tem aí aí Rezi Tem, tem tem uma reina Tem Rezi Último jogador vivo Eu confio Calma deixa eu jogar Ah velho deixa a granada eu tava cego Deu 129 ainda nela no primeiro spray cara Passou a militar na cabeça do cara não entendei como não pegou a gaia Não esmola o meio Não esmola o meio É forçado não Tá agora né quebrou Eu posso voltar hein não Mas quebrou olha pra rir mano Que o Petri Ah Tô fazendo porra Não quebrou 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 Vai Não quebrou Deixa o carro Vai Passa 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 Quero matar porra Tá aí, ô doido! Tá aí, tá aí! Eu falei que tava aí! Eu não sabia que tava... Ah, tem mais uma nessa, meu Jesus! Oh mãe, querida! Meu coração fortinho tá por baixo! Vem pra cura, vem pra cura, ô! Calma, calma, o cara tá com... Ó, peraí, um homem! Tem um cara lá na frente dele, porra! Tem, tem, tem! Bala tem, GV, bala tem! Se movimenta, cara! Se movimenta, descomparado não, porra! Pera, porra! Me deixou confuso, caralho! O resto é um inimigo! Tem que matar o bichinho! Vem que tá defusando! Não matou! Defusando, defusando, defusando! Morreu! Boa, boa, boa! Peraí, já me convidou pro grupo! Boa! Aí eu economizei, ainda vou tá com 7 mil, ó! Amazona, destruição! Ué, quem foi, GB? Ficou bolado aí, ó! Saiu do grupo, é! O que foi, GB? Seu do grupo, entendeu? O cara saiu do grupo, velho! Ô, Sérgio, vai de arma aí! Faz o vultivo que sentaram... Ó, acha bom a gente manter o que a gente tá fazendo pelo meio, hein? Mas vocês querem ir bem? Bebê, 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 tomar banho aqui! Pronto, todo mundo aí! Não, não, joga bem, mal é foda! Cuidado aí! Cuidado aí, Race! Boa! 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 Que isso! Qualidation! Dois ficou com raiva aí de sair do grupo! Pensei que eu tinha saído sem querer, hein? Vamos ver, vamos ver! Vamos ver o tormenta e o GB! Destrói tudo! O lobo tá no meio! Cuidado vem pelas costas! Achei um! Ó, tem um ali! Granada! Tá de doze, hein? Cuidado aí! Lá vai, favor! Travei uma sola! Eu disse! Tchau! Tô saindo! Ó, tá em doze! Oiê, monstro assusta! Ah, oitenta! Oitenta na... Fisca! Resta um inimigo! Cobertura! Inimigo no meio! Aqui! Cura, Sky! Eu não morro! Essa bandeira atuou, o GB! Se for, pede aí, mano! É, não, não, não! Ah! Eu cuido daquela... Cara, como é que vem? É, o BB não curou para estar e ela não tem! Três barra cinco, que coisa feia! Cado! Ah, a última foi vinte e poucos barra quatro! Acontece, meu querido! Fica tranquilo que vai dar bom! Vocês vão entrar aí de novo na Bintombora! O tormenta aí, o GBR saiu tudo, pois aí ele não tô ouvindo nós não, pelo amor! Eu tô, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo pela partida! Granada! Tem que abaixar esse trem aí! Curtindo a véia! Finalizei! Sai daí, sai daí! Ajuda, homem! Meu Deus! Ajuda com fé, véi! A morrer eu! Vira ele na onde? Só planta aí na minha visão aqui, ó! Planta na minha visão! Face da equipe! Boa! Nossa! Pô, meu cara, meu cara, meu cara, meu cara, meu cara! Cadê um? Pô, podia até pegar o meu OP ali, mano! Tô de OP, hein, pai! Tô de OP aí, pai! Tô de OP aí, mano! Tô de OP, mano! Tô de OP, mano! Nossa, e cariota! Olha esse cara, mano! Você, aí, aí! Vou abrir aqui... eu faço um monte todo mano, só tem um A vamos segurar, vocês vão entrar recarregando vamos rapazes, tem que entrar rápido vamos lá, vai caça olha as costas, dentro com as costas tá implantada ta hiper removido menin sou recarregando granada tá ai, atrás da caixa um rochedo, eu sou a manha tá aqui, esses parasitas não.. caralho, eu tô aqui, eu pensei que era amigatório tu, em eu vou mostrar aqui, vou pegar esse card de alp vou pegar quem de alp meus queridos olha, quem comprou vandal ai, quem comprou arma vende que eu compro vocês tão achando que não quer meu dinheiro agora, tanto é né, meu dinheiro não vale nada foi dada a largada lá vai foco o meu caro lado na onde eu tô desenhando o cúrpura cura 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 tem meio tem meio no chão B resta 1 inimigo tá por aí o droga dragão lá dentro do time né é é triste lá vão achando esse mapa aqui vamos ver vamos lá vamos lá você tá aí não 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 é que não é porque se você tava parado se eu não droga se eu droga passar Spike você poderia estar fecado ué mas se ele tá para ah pode ele tava parado eu já voltei já vai joga Spike vou a cola ah eu voltei vou ter ela nem isso aí vou dizer daí daí exatamente onde você está cara eu tô o corno manso planta só planta a visão nossa aqui tem ninguém ó tem ninguém ó só eu vou voltar eu vou voltar se tiver b vocês fala meio meio tem como ele é da base modo apertado essa é um inimigo tá lá na coisa lá vigi boa é o melhor da opereita é tentando né pai quero a vida você quer o que meu filho tá cheio que eu tô liso pede o que que cê quer então pede uma p difícil cara é não rapaz é que eu tô liso é que eu tô entendendo não como é rapaz que eu tô liso o louco essa é massa tá aí ai tem meio tem meio tem meio tem meio inimigo no b o granada mira calma que eu vou contigo cortando a visão de cada lado cuidado restam 30 segundos aí mas vai que não homem porra fica dando a spike cara o que que pergunta pergunta sozinho como que é entendeu que eu tô vacilando o cara que tu quer quem quer se render eu vou meter a mão na cara hein é o homem mano é o homem certeza qual foi eu me vou meter a mão de sua cara hein você estiver com essa opção com ela e que ela tu podia ter vendido aí vai pede aí pede aí já foi lá no fundo gico ah não só que seus parque de mim aqui eu quero saber de spike não eu tô de uma pena de eu tô de uma comparação a nua mão ou rei você tem algum problema comigo com você não é mas ele me bancar aqui do e essa aí é que você vai precisar tá aqui está aqui rapaziada tá aqui rapaziada tá aqui aqui tá aqui tá aqui ainda pega o pé isso até aí tem a que se me deu tá lá na frente lá ele vai pegar essa peça né hoje uma roda nossa hoje acabou o roda pega o pica ó eu vou olhar a tá cadê a rita em roqueira comprar o que agora véi compra smoke e bang de novo é tem que defender agora que você vai usar smoke e bang de novo véi alguém aí ó deixa eu falar como que vai ser vai ser o meu dois a dois b né fala pra ele não sei que ele tem que colocar aí eles vão cá é que nem rapaziada espera espera a gente vê eles moca de cara não espera eles aparecerem aqui em cima que eu tô vindo aqui os blocos boca entraram em força já entraram com força aqui plantando planta 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 plantar o bobo agar viu um pouco feio da pô em bobo em meu jesus que coisa feia foi o filho aqui vai lá desmocar vai desmocar alguém ainda tá aqui onde eu tô aqui no jogo jogador em uma também mesmo 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 meu Deus meu Deus a ela engoliu a smoke ela passou só direto melhor que essa aqui eu levei um é com né velho é com eco é com eu só comprei um para só o bar só meu irmão de lá na minha cama eu só falei aí vocês molca tá pai tá não tem smoke né eu tô ouvindo nada não tô deu a smoke é a habilidade principal dele que é a que carrega sozinho a 118 não sai o site plantar o jogador vai pegar os dois jogadores para todo mundo meado aí vai ver se todo mundo calma 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 o cara tá um inimigo tá na onde a outra meu Deus cara não deixa bastante não por da expecto essa bosta não e ele deu para glasar ainda é armado mas também que nem deão só nós puxar hoje em que a primeira vez é isso aí meu irmão puxar o modinho aqui tá com licença já que vocês me deram liberdade não esmolca aqui se for na B vocês moca mas deixa eu ouvir aqui tô ouvindo a tô ouvindo a pode virar pode virar é claro com força na eu acho que é fake em nossa senhora é muito menos 40 na virou 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 ah beleza não tá bom pode virar o que 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 foi essa homem cê é louco mano fica na visão fica no bom bem homem spike plantar homem último jogador meu Deus que esboa que foi essa vai tomar no cu porra calma 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 guarda saldinho guarda saldinho não atira não atira não só guarda só guarda só guarda só guarda só guarda só esse homem eu tô falando no avançamos todos juntos beleza de bancar o herói eu faço o que sentando um dia tá fácil para entrar em qualquer lado mano só gente sei lá esse mapa que ataque não tem outra pode virar pode virar aqui aqui tem nego que conta não é o homem tá doidão é a entrar no vento mas vai plantar não pôr que você está buscando buscar o cara tá louco tá louco filho o homem tá jogando com ele tá jogando contra ele ou pôr passa agachado dentro desse no chão e passa era pai só fé se mata lá sei lá o homem tenta facilitar a tua vida mano por exemplo que o homem rapaziada calma aí é não não é ele não sabe jogar como nesse nesse mapa aí alguém fala para ele não de ele banga aí onde eles morrem então o pai tá isso quase em nossa vara na testa dela homem alguém orienta ele não de ele você faz isso aqui ó o coache do ferro que faz uma aqui aqui e aqui somente entendeu cara eu tô muito ruim eu vou tentar jogar mais quieto para focar mais 10 balões tá cheio sem casa vai lá pai ninguém aqui pode ser que tem medo aqui já foi dada a largada pois morreu a entrada do meio o dedinho para nós morreu a entrada do meio para a tarde o saco estão virando o jodinho então jodinho os caras roupas estão virando putz ninguém aqui ó quem eu vou lá tá vira 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 dois vira três de novo tipo que homem caralho vai tomar o cu porra ficar um olhar não vira todo mundo não esse é o meu mundo eu tô aqui que aqui o jogador de volta da visão é os caras lá eles com ganhar rapaziada eles estão apelando a visão apelando para o vizinho já organizado cara meu deus é esse homem tá jogando contra nós porra ele tá esmocando toda hora que vem para ele mocar cara fica sempre um âncora eles estão dando demais e outra coisa não é isso mal pessoal não sai só esmocando espera para esmocar calma dá certo o cara esmocando porra mas se eles não sabem melhor não esmocar não vai dar merda não é esmocando porra o cara tá jogando de sanzit espectro mano tomando o cu aqui o cara vem vira quando você falar vira não vira fica um fica um tem cores caiu a minha acabou mano que eu tô com o tempo valeu granada fica aí fica aí homem vou virar eu vou virar beleza vira não vira não fica bem aí mas já tá aqui trocou homem trocou plantando spike plantada olha essa desgraça de Odin mano ai eu vou puxar Odin também não quero saber olha a cura granada gol red matei meio matei meio ai seu nome os dois que a bobala aquele clima de morte que isso rapaziada vamos ganhar essa pre aqui mano ah vambora ganhar rapaziada deixa eu jogar deixa eu jogar e cuida cordinho fique esperto que os caras lá tá de Odin tá qualquer coisa faz a parede aí seja vou fazer a parede aqui ó e vou ficando é aham aham isso que eu tô falando aí eles vão quebrar a parede e joga a granada deixa eu jogar o carrinho primeiro para atrasar se o carrinho ver que tem alguém foi dada é loto ai ó ninguém em meio vira-o para cá oiêêêêê monstroo a solta pois roca a porta pode bombar lá faz alguma coisa mano segura os cara porra calma 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 rapaziada calma rapaziada sem treta na nada morreu Te curei e ri né? Sei exatamente onde você está Ai, acabou o barro, tá no fundo Tô na sua cola, resta um inimigo Tá indo fundo Jura, jura porra Boa, boa Rega a feira ai, tem o de no chão ai Boa Não, os cara não vê dele nessa Tem uma guardia aqui Quem que é guardia? Vou comprar um modinho Comprar um modinho, tem uma guardia aqui no chão Pô homem, dá essa montagem pra mim Dá essa montagem pra mim, dá essa montagem pra mim Ou é bem ou é fake Nessa montagem pra mim, joga com a arma É ok, vai? Os cara tá tremendo Rápido, pô Meu Deus, mano, só morre, caralho Vixe, vou lá meia aqui, sei Beleza, nada aqui, rapaziada Vai fi, vai mata lá, vai Puxa meio, eu cuido aqui Cuidado no meio Dá vandal filho, dá vandal, vem matar os caras Dá vandal, confira em mim, dá vandal Tô virando, será? Ó, tem Odin Odin no meio, tá? Vai pegar vocês no meio Tô entrando pelo meio Tô entrando lá Vira, vira homem, vira homem Tô sem arma Foda-se Calma rapaziada, cês tão se tretando Em vez de focar no game, pô Pega-se Bora homem, bora homem Ative eu passando O último jogador vivo Não atira no spray não, homem Calma se tem o seu nome Tá onde eu marquei Cê tem os bagulho pra usar aí Não me apresse Mano, é dois rounds, não dá pra ganhar Joga na calma e foca no jogo Parede erguida Bora homem, não fica recuado não Deixa eles entrarem no bobe não Permite Não me segue não, não me segue não Fica a um canto, marca a um canto Tá aqui, tá aqui Ixi, quase roucou a minha vida Devei o meio Ó, tem mais meio, tem mais meio Tem mais meio Valoriza, pessoal, planuza Preciso de cura, Preciso de cura, Sky Já, já, ah, tá Vou olhar outra entrada ali É, eu vou olhar os caras Mano, vai ó, vai ó Gekko tá aqui Gekko tá aqui Vira lá, vira lá Tem um meio também Vira homem, vira homem Tem dois meios e um na entrada do ar Homem, cê vai pegar dois costas Mata, mata Rastão 30 segundos Tão plantando No meio Spike plantado Último jogador vivo Tem que guardar Tem que guardar Chega Então a renda lá não tá entrando no bombim não Ele tá guardando no meio Pô, vai ser fora, mano Perdei 30 barra 15 é foda, hein, mano Rapaziada, bora dar uma focada aí Bora dar uma focada aí, rapaziada Sério mesmo, bora ganhar Que que tá faltando aí Os cara tá voltando pra ar, entendeu? Só que ele tá conseguindo entrar na ar Vai ar com os cara lá, ó Pode ar, pode ar Vai ar com os cara, é isso, ó Vou virar o carrinho primeiro, vou virar o carrinho primeiro, vocês Rapaziada Pode ser que seja aqui, tá Eles comeram, oitaram com tudo, oitaram com tudo Quebrado Vira cara, tira cara Renan tá meio, hein É, ela tava sempre no meio Calma, né, calma Subiu o trem pra entrar Tem um aqui, tem um aqui Spike no chão, lado atacante Ó, ninguém aqui Putz Vai virar não, tira cara, tira cara Tira cara, tira cara Vai que é minha Spike no ar Tira cara, GB Porra, GB O meio tá marcado Vai pro Allman 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 Aí tava aqui Vai, Allman Vai segurar Shift Na base, mermão Ajuda caralho mano Certo, 30 Spike plantada Pô, confio, confio Último jogador vivo Olha, muito Ruxa aí, ruxa aí, ruxa e o homem presta mais atenção nas calmas a gente falou que as pai que tava lá lá atrás estava marcando o meio que eu vou mandar pra mim deixa eu acabar com essa coisa deixa eu jogar não tem grana nem pra mim agora não tenho dinheiro nem para mim é de uma espectro e o rio para ganhar você vai dar cara aí vai avançar eita ninguém aqui ninguém aqui ninguém vai ficar esperando como que é voltar a 140 140 140 na entrada não tô virando eu acho não deixa ele virar calma 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 no fundo fundo aí porra a gente vai dar cara vai dar cara vai dar cara a falta de frente com ela rapaziada vão desistir não bora ganhar esse tem aqui mano bora empatar a gente vai fazer não menos 5 49 na na frente não na vai sei exatamente onde você está vou tentar é só um inimigo aleluia boa 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 prorrogação é aqui que meus tava ganhando rapaziada é o seguinte eu vou arriscar um mau pé aqui vou arriscar o mau pé tá isso 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 eu tô de o pé aqui já é sky sky com comigo também valoriza valoriza foi da coisa 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 fiz parede reina tá aí vai da costa tem um diodin de OP matei calma reina tá vindo bomb entrando boa tomei 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 fundo fundo aí aí socorre socorre pra trás só atrás só atrás boa boa não pode perder agora não sair rapaz nós tá atacando bonitinho mas esse mapa é ataque rapaziada meu Deus só segurar certinho só segurar certinho troca e agora match point eu vou A alguém vai B lá 2 não vai 3 B pode 3 deixa que eu vou B deixa que eu vou B eu vou puxar homem você vai fazer smoke vem homem vem B homem tem que fazer smoke aqui ó e ela vai fazer aparelho camarota de cima da parede ela tem que fazer aparelho primeiro ela tem que fazer aparelho primeiro calma aí calma aí calma aí vai pra trás provavelmente é aí segura hein guys não mora não vai B vai B homem vai B homem vai B homem cuidado entra no meio aí por cima é aqui nada aqui nada vamos 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 vir calma calma não vira não vira não vira não porra fica tranquilo fica tranquilo ó vai ser aqui vai ser aqui é pode virar já vira vai ter um bomb não vai ter um bomb não pegaram não deixa matar reis vai ser um bomb não para cima vamos clicar na spike faz isso clica na clica na só para perto só para perto o chupa tá doido queijo Que isso, partia de maluco.